Olho para o céu, tantas estrelas, dizendo da imensidão do universo nosso... Eu não acredito que essa gente não esteja interessada em aprender a ler e escrever. Interessadas elas estão. Mas acham que isso vai virar uma briga daquelas entre o meu pai e o seu. Ah, eu não acredito. Meu pai esteve lá na venda e andou falando umas bobagens para eles. Que bobagens? Que você está querendo alfabetizá-los para que eles votem no seu pai nas próximas eleições? Como é que ele pode dizer uma coisa dessas? Ele nem me conhece. Não conhece você, mas conhece seu pai, Belinha. E quem é ele para falar do meu pai? Um sujeito que está roubando as terras de um pobre coitado como seu Felício? Eu não concordo com o que meu pai está fazendo com seu Felício. Já lhe disse isso. Mas meu pai e seu pai são farinha do mesmo saco, Belinha. São dois coronéis que mandam e desmando nessa cidade como bem entendem. E se você quer saber, eu acho que aqueles dois se merecem. Você ficou aborrecido comigo? Não, não fiquei. Eu não vim aqui para ficar falando sobre eles. Vim porque não aguentava mais de saudade de você. Eu vi que você gostou. Deus vai brilhar. Já está agradecido. Ainda não está, não. Olho pra você sorrindo E faltam palavras pra dizer Que eu tenho um amor tão lindo Obrigada, Tomé. Tina Eu quero ir com calma. Eu não quero mais lhe magoar como já magoei. Eu não vejo mais você do mesmo jeito que eu vi antes. Mas eu ainda não tenho certeza dos meus sentimentos. Eu vou esperar o tempo que for preciso. Pra você esquecê-la de vez, Tomé. Não estou mais me importando com nada. Eu só... Deve ser assim. Perto de mim. Eu amo tanto a você, Zucca. Que seria capaz De perdoar qualquer coisa. Seria até capaz de me casar com você. Mesmo você tendo outro no teu pensamento. Eu juro que não tenho outro no meu pensamento, Bia. A não ser você. Me perdoa. Me perdoa o mal que ele fez. Aquilo foi criancice minha. Um sonho bobo que já passou. Me fala uma coisa, Zucca. Sem mentira. Sobrou alguma coisa Do amor que você tinha por mim? Porque se sobrou Eu juro Que vou fazer você a mulher mais feliz desse mundo. Eita, saudade brava Rondando meu coração Sempre apertando o cerco O laço O cinturão Jucca! Eu vim ficar com o seu, Luiz. Você ficou maluca Não faça isso E eu quero guardar o seu para sempre comigo, Luiz Me deixa ficar Olho para o céu Tantas estrelas Dizendo da imensidão Do universo nós A força desse amor Nos invadiu Com ela veio a paz Toda a beleza de sentir Que para sempre uma estrela vai dizer Simplesmente amo você O que é que você veio fazer aqui, Tobias? Eu vim aqui pra gente conversar Acabar com essa briga boba Aqui não é lugar pra isso É lugar, sim Lá em casa fica todo mundo se metendo Está certo E você quer conversar sobre o que, então? Eu não quero mais saber Dessa sua ciúmeira boa, Marquinha Você me deixa enfesado com isso Eu não tenho ciúmes de você, Tobias Eu só não quero ficar fazendo papel de boba Ah, diacho O doutor Luiz foi embora Pelo que eu estou sabendo E a Zucca voltou para a Pau Dálio E eu com isso? Não está na hora de você arranjar uma desculpa E sair correndo atrás dela? Você não começa com isso, Marquinha Mas que diacho A gente agora é marido e mulher Você não me ama, Tobias Nem nunca vai me amar Não como você ama, Zucca Agora me deixa passar Eu ainda não terminei com a nossa prosa Você está me machucando, Tobias Amor, eu gosto tanto Eu amo, amo tanto o seu olhar Andei por esse mundo louco Doido, solto, com sede de amar Igual um beija-flor que beija Flor de flor em flor eu quis beijar Por isso não demora que a história... Ah, você larga de brabeza, Bonérge Ah, você vai acabar ficando ruim das costas De tanto dormir nesse chão duro Agora você não vai começar com essa conversa de novo, vai? Vem se deitar aqui comigo, vem Você devia ter ficado lá com a tua filha Marga de brabeza, homem Ou sem ter que ficou feliz quando viu que ela estava de volta Aqui Eu não me conformo De você ter se bandeado pro lado dela Sabe? Ora, mas isso é modo de falar, Bonérge A menina é nossa filha Tá do lado de quem que você queria que eu ficasse? Ela é nossa filha, mas ela é teimosa Ela é desmiolada, é desobediente Já puxou-se? Ora, ué Vem dormir aqui comigo, bem bonita É que coisa, é que faz que pergunta toda hora que quer falar Cara Eu não sei me dar uma beira aí Você deixa desse besta, você ficou doida, minha Volta pra cama, pelo amor de Deus Você volta pra cama desse jeito? Lá eu não tenho que ter uns braços pra dormir O quê? Aí eu não consigo dormir sem ele, não O quê? Volta pra lá, não faz aqui Aqui não é lugar pra você, volta lá pra cama Mas larga de brabeza, Nerge Isso por quê? Hum Não é Nerge, me abraça Ué, que não adianta, não Não adianta ver com conversa Que eu não quero saber de nada Você me traiu Ah, você me abraça, Nerge